Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra lá de especial. Passar o Madrugador, a nossa encantadora série que nos fez apaixonar por tantos anos. Hoje completa seis anos, você acredita? Seis anos de muitas histórias e mudanças. Nesses seis anos que passaram, vimos as transformações de nossos atores protagonistas. Vimos Jean Yaman, o inesquecível Jean de Vichy, ser o senhor errado, que na verdade era o homem certo. Vimos se tornar um policial que investiga crimes e no percurso se tornou um guerreiro. E agora vem Sandokan. Jean se transforma num pirata. Demet Özdemir foi da jovem Sanem para a história sofrida de Zanep. Se tornou Asli e jogou com amor. E com o Kim participou de um jogo perigoso. Depois veio Farah, onde brilhou novamente e mostrou todo o seu talento. E aguardamos as novas surpresas que virão. Jean e Demet seguem caminhos diferentes como grande parte do elenco de Pássaro Madrugador, que vem construindo novas histórias. E vale lembrar que a série chegará ao Brasil em breve. E poderemos desfrutar de vários momentos emocionantes desses personagens, que encantaram e se tornaram eternos em nossos corações. Então, hoje é dia de comemorar seis anos de uma série que fez história. Um vídeo curto, breve, para celebrar mesmo esse impacto de Pássaro Madrugador na vida de vários inscritos aqui no canal que eu sei. Obrigada pela presença de todos. Seguimos aqui, firme e forte. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri